Amor Amor Escravo do prazer O tempo passa E a gente aos poucos Dá valor à vida Se for pra voltar Ao que fui querida Confesso agora É bem melhor morrer Amor Por favor Não me procures mais Porque eu sei Que viver contigo Já não sou capaz Me cansei De ser um homem Humilde e ousado Enquanto eu vivi No mundo do pecado Valeu a pena Aprendi a viver Me decidi A não viver a vida Como eu vivia Viver assim Sei que não é vida Sendo otário Escravo do prazer O tempo passa E a gente aos poucos Dá valor à vida Se for pra voltar Ao que fui querida Confesso agora É bem melhor Morrer